Dois bilhões de reais? Pispazep, Paulo, vou pedir uma ajuda pra você. Por favor, Paulo, ajude. Brasileiros que estão nos ouvindo, ajude o Brasil. Existem 23 bilhões de reais parados no Pispazep. A Secretaria de Política Econômica, que é onde eu trabalho, estima que as pessoas só vão sacar dois bi. 21 bilhões de reais vão ficar parados, porque o dono esqueceu, Paulo. Então, meu amigo Paulo, liga pra sua mãe, pro seu tio, e pergunta, vem cá, você não tem dinheiro no Pispazep, não? O que é isso? São aquelas contas individuais até 1988. Então, se seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó, trabalhou com carteira, trabalhou até 1988, ele tem um dinheirinho no Pispazep. Ou no Pispazep. De repente, ele já sacou esse dinheiro. Mas, olha só, tem conta lá com mais de 20 mil reais. Será que não vale a pena entrar no site da Caixa e colocar o número do NIS que chama? Número de identificação, tá? É o NIS. Toda carteira de trabalho tem esse número. Olha lá o NIS do seu pai, da sua mãe, ou seu. Quem sabe não tem lá uma surpresa de 10, 15 mil te esperando. E tem um detalhe. Se seu pai ou sua mãe, infelizmente, já faleceram, o governo tá facilitando o acesso a esse dinheiro. Você não precisa reabrir mais o inventário. Então, quando a partilha tivesse sido uma partilha amigável, ou seja, os filhos concordaram com a divisão, basta você levar isso em uma declaração que tá no site da Caixa e você já pega o dinheiro no ato. Olha que coisa legal que o Banco do Brasil tá fazendo. O Banco do Brasil tá fazendo o seguinte. Quem tem dinheiro no PASEP, que é servidor público, quem tem até 5 mil reais lá, o Banco do Brasil transfere pra qualquer banco do Brasil sem cobrar TED, sem cobrar taxa nenhuma. Se você tem dinheiro do PIS, aí você deve ir pra Caixa Econômica Federal. Gente, vamos pegar esse dinheiro. O governo tá querendo devolver ao dono... Incentivar a economia. Eu acho que é mais moral do que incentivar a economia. É uma questão moral. O dinheiro é... É um direito dessas pessoas também. Isso, vamos devolver o dinheiro a quem é o dono dela. Olha só, vou repetir. 23 bilhões de reais estão lá dando sopa. Nós acreditamos que só 2 bilhões...